Olá galerinha, antes de começar o vídeo, saibam que sempre tem sorteio de pets para inscritos. Para participar, comente eu quero e seu like abaixo, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Olá galerinha, aqui é a Mami Blocks e hoje vou trazer um bug que eu descobri no Adopt Me. Lembrando que este bug não vem em nenhum canal de youtuber, em nenhum tiktok e em nenhum instagram. Eu mesma consegui descobrir no jogo, então vou passar para vocês que ele realmente funciona de verdade. Entenderam? Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativassem o sino para quando tivesse mais vídeos assim eu passasse essas dicas para vocês. Então a gente vai na cidade e vamos comprar um ovo quebrado. Eu faço exatamente como eu vou fazer agora, ok? Pronto, compramos o ovo quebrado. Lembrem de sempre colocar o ovo quebrado com as mãos. Para onde forem, sempre carreguem o ovo quebrado com as mãos, ok? Sempre segurem o ovo quebrado. Agora a gente vai levar o ovo para trás da casa de adoção. Lá tem uma pedra e nessa pedra que a gente vai bugar o ovo. Então vocês coloquem o ovo dentro do carrinho e depois coloquem o carrinho dentro da pedra. Então vocês largam o ovo e o carrinho lá dentro, ok? Então vocês se afastem só um pouquinho e deixem o ovo lá que ele vai bugar com o primeiro pedido que ele fizer. Agora ele fez o primeiro pedido que é comer. Então vocês se afastam para o ovo espalmar do seu lado. Então você vai até a sua casa andando com ele na mão. Importante vocês não irem de carro nem de bicicleta. Vai com ele andando na mão até em casa. E é importante que a casa seja essa de início. Para assim o bug funcionar certamente. Então a gente vai comprar o pote de ração para mascotes, ok? E a gente vai colocar o pote no teto. E depois a gente vai nos móveis de cozinha. E a gente vai comprar uma geladeira. Tem que ser aquela geladeira maior. E não o frigobar. Então a gente coloca a geladeira em cima do pote de ração. Pronto. Agora a gente vai colocar o ovo quebrado para comer a ração dentro da geladeira que fica no teto. Então agora a gente vai fazer as outras coisas que ele pede, ok? Pode fazer normalmente em outros lugares. Então eu vou levar ele para tomar banho normalmente no banheiro. E depois eu vou levar ele no parque. Lembrando que tudo que for de comer ou de beber, a gente sempre faz o mesmo bug de colocar o pote de água ou de ração dentro da geladeira no teto. Então eu vou para a cidade e depois disso eu vou levar ele para o parque. Então vai ficar um tempinho no parque. Mas é isso, garoto. Vocês tem que seguir passo a passo para que o bug funcione. Se vocês não seguirem, o bug não vai funcionar de jeito nenhum. Eu não consegui uma vez. Eu consegui três vezes pets ultra raros. Entenderam? Porém eu vou mostrar para vocês agora que o bug realmente dá certo. Vocês vão ver. Já já. Agora o último pedido do meu pet vai ser beber água. Então eu vou para casa segurando ele sempre nas mãos. Nunca leve ele no carrinho e nem carro. Leve sempre o ovo quebrado nas mãos. Então eu vou trocar o pote de ração e colocar o de água. Então eu vou colocar o ovo quebrado para beber a água. Agora o pet vai chocar e ele vai cair da geladeira. Então vocês vão ver. O que cai é um panda vermelho. E ele só tem 6% de chance de nascer de um ovo quebrado. Então o bug realmente funciona. Agora eu vou mostrar um pedacinho do outro vídeo que eu fiz. Com o mesmo processo. Que o bug realmente funciona. Outro ovo quebrado eu coloquei ali para beber água. E ele cai da geladeira. E nasce outro panda vermelho do ovo quebrado. Viram só? O bug realmente funciona. Vocês tem que seguir exatamente esses passos. Ok? Se vocês seguirem esses passos. Vocês conseguem um pet ultra raro. Ou até mesmo lendários. Eu creio que quanto maior o nível do ovo. Vai vir uns pets melhores. Então no ovo quebrado. Eu consegui simplesmente. Dois pandas vermelhos. Então eu vou mostrar aqui na minha mochila. Como que os dois são pets ultra raros. Que é muito raro no jogo mesmo. Então galerinha. Aqui a gente termina o vídeo. Só vem mostrar esse bug. Que realmente funciona para vocês. Que vocês façam exatamente do jeito que eu mostrei. E até mais. Tchau.